Bom, bom, bom galera, é o seguinte, isso não é fake, que nem vocês viram aí, tá ligado? Muitas pessoas estão falando sobre isso que tá no título aí, na thumb e tudo mais Que basicamente, mano, tem como agora, sei lá, não sei como o cara fez isso Mas ele literalmente conseguiu deixar o Lucky em 20%, em 20 vezes no caso, né mano? Então, basicamente eu vou tá testando aqui se isso aqui é verdade ou não É aquela mesma historinha lá, tá ligado? Eu entro aqui, testo, falo pra vocês se funciona ou não E aí, meio que, a gente tira as conclusões, tá ligado família? Porque tem muito vídeo fake, a que não me faz simulator, etc, assim Então, eu vou tá aqui hoje pra realmente testar se é fake ou não, tranquilo, rapaziada Mas assisti isso aqui, meu queridão Então eu vou te pedir aqui pra deixar o seu likezão, inscreva-se no canal, caso não seja inscrito Que também é muito importante E lembrando que o vídeo, que o canal tem vídeo todos os dias A gente já tá falhando um pouco, porque eu tava com provas, bagulho assim Mas já tô de boa agora, então vamos voltar com a frequência, com tudo, tranquilo família? Mas agora, vamos aqui, primeiramente, mostrar pra vocês o que eu tô falando Que no caso é um vídeo de um gringo, novamente, bagulho lá, babababá Eu já fiz aqui no canal várias vezes, mano, pra quem manja aí, tá ligado? Então, vamos lá postar o vídeo pra vocês, família Ok, basicamente isso aqui é o vídeo, família, aí Vamos tá vendo, já que eu ia depular saindo aqui e tudo mais E tranquilo então, mano, vamos tá vindo aqui e bora ver qual que era esse vídeo aqui O cara tem 1,333E, mano, caramba, o cara é forte, família É 210, ele vai usar um super luck bust, que com super luck bust ele já ficou com... Eu não vi ali o que ele usou, mano Nossa, ele usou dois super luck bust e só com super luck bust, mano Calma aí, ele tá com quanto de luck, velho? E ele também tá... Ah, ele também tá num evento, família Ah, interessante, mano Nossa, velho, então será que isso aqui só funciona no evento? Mano, calma aí, ele só usou... Mano, não, calma aí, velho, ele não vai mostrar Ele deixou em 4x speed Cadê, família? Calma aí, mano, calma aí Aqui, ó, ó, luck tá com 16,5, rapaziada O máximo de luck aqui no anime que faz esse moleque é 16,5, mano Ô louco, família, nossa, mano Mas, pelo que eu vi aqui, isso aqui só vai funcionar caso esteja no evento Porque o evento, pra quem tá ligado aí, mano Ele meio que duplica o seu bagulho Tipo assim, ele vai duplicar o seu luck No caso, não, 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 isso é evento de outro bagulho Ah, mano, o evento de luck ele vai te dar 2 a mais Algum bagulho assim de luck, tá ligado? Ele usou depois na super poção Que aí foi pra 16,5 Ele provavelmente tem todas as gameplays E também tem todas as bagulho aqui de missão, né, mano No caso, né, mano Tem até 2.000 horas Aqui é a última Então, basicamente, é um bagulho bem simples Nossa, velho, eu achei que era um bagulho mó da hora Será que eu queria mostrar pra vocês Mas, literalmente, é só isso, mano Então, valeu, mano Eu acho que eu vou ter fim de deixar o vídeo por aqui mesmo Então, um beijão Valeu, falou e fui Tchau, pessoal, não sei quem Pum, tchau